E um lado a destacar, né? Ontem, apesar de um jogo sete da noite, que é um horário muito complicado para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, 42 mil pessoas no Mineirão. É um público muito bom para um jogo tão cedo e para um trânsito tão complicado. Eu sei que você que mora na região da Pampulha, sabe o que esses jogos sete horas da noite provocam ali na Antônio Carlos, na Catalão, no Anel Rodoviário e para todo lado, né, Romano? É tanto que ontem, quando eu saí do Independência, eu tive que ir embora para casa pela Cristiano Machado, né? Porque o Antônio Carlos estava com um trânsito muito ruim mesmo e esse horário é para sacanear o torcedor, né? Vamos falar a verdade. É o horário da TV ali, que talvez possa atender para a TV mostrar mais jogos, mas numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, complica demais a vida do torcedor. É porque o futebol mudou o patamar, né? Futebol agora não é mais feito para quem vai ao campo, é feito para quem vai ficar em casa. Mas mesmo quem fica em casa, Alexandre, é complicado. Por quê? É saída de trabalho, é saída de escola, muitos pais vão buscar os filhos na escola. Então, é um horário burro. É um horário burro. Essa que é a grande verdade. Horário burro prejudica o torcedor. Então, mais de 42 mil pessoas são abnegados que foram realmente, parabéns, né, por não só ir ao campo, mas empurrar o time. Sim. Porque ontem teve alguns nuances, né? Eu acompanhava, porque eu estava com um olho no peixe e outro no gato, né? No caso, um olho no coelho e o outro na raposa, porque eu estava ouvindo o jogo. E momentos ali que o Cruzeiro meio que dava uma queda, a torcida ajudava a empurrar. Tem o Pesolano que fez as substituições, fez a leitura correta do jogo. Muito bacana essa simbiose do time com a torcida. Isso. Ô Romano, até o gol do Edu, era um jogo complicado, né? O Edu marca um golaço. Logo em seguida, o Rafa Silva faz 2x0 e ali praticamente garantiu o jogo. Mas antes do Edu fazer, foi por volta dos 30 minutos, o torcedor apoiando o time inteiro, empurrando o time do Cruzeiro o tempo inteiro. E isso que você colocou do Pesolano foi muito importante, ô Romano. Durante a transmissão ontem, há um determinado momento ali no início do segundo tempo, que o Thiago Reis destaca, ah, é a terceira, quarta chegada do CRB. Teve um chute de fora da área, perigoso, essa situação toda. O Pesolano foi fazendo mudanças, alterações, alterações, alterações. Tomou o controle do jogo de novo. E aí, o Cruzeiro sobrou em campo na reta final do segundo tempo, principalmente depois da expulsão do jogador do CRB. Poderia ter feito até mais um gol, mas foi impressionante como que ele foi mudando o time. Não só pra poder manter aquela pressão, aquela marcação alta, e isso é a melhor maneira de você marcar o adversário, né? Impedir que ele consiga armar as suas jogadas. Mas como ele foi ajustando a sua equipe de acordo com o que o adversário apresentou no segundo tempo. E não é o primeiro jogo. Não, não é a primeira vez. Sim, contra o Operário. Com o Operário, ele fez a leitura correta de que o Operário estava centralizando o jogo pelo meio. Atrapalhando as jogadas, ele abriu o jogo e conseguiu a vitória. Então é interessante como que está realmente um casamento perfeito, Milton. Um time com treinador, com torcida, e ontem foi mais uma noite de festa no Gigante da Pampulha, Milton. Muito bem.